Quando os ventos do aborto sopraram, Deus pendurou uma placa na barriga da tua mãe, proibido. Tem moça que está aqui, e se fosse pela vontade dela, pastor, não estava aqui. Tem rapaz que está aqui, olhando para mim, mas se fosse por ele, não estava aqui. Mas Deus botou uma placa nele, proibido. Santo. E as marcas vermelhas desta placa não é uma tinta comum, não são as tintas usadas por Leonardo da Vinci. Não são as tintas usadas pelos mais belos pintores, mas é o sangue de Jesus. E colocou um X em você, e disse, está proibido. E deixa eu ser profeta de Deus, tem milagre para acontecer no meio de vós. O amanhã reserva milagre. O amanhã reserva milagre da real. O amanhã reserva milagre da real. Dar coxa, está sentindo a glória de Deus que está descendo. O Espírito está confirmando esta palavra. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca para receber esta noite. O sangue de Jesus é barreira entre ti e o pecado. Está proibido.